Então, finalmente chegou o dia da colheita. A gente planta e espera o ano inteiro. E quando chega final de agosto, começo de setembro, a gente colhe. É a época da colheita das uvas. Nós aqui temos várias variedades. Temos a Pinot Noir, que é uma uva super famosa, especialmente aqui em Oregon. A maioria da produção de uva aqui em Oregon é do Pinot Noir. Mas nós temos umas sete variedades diferentes. Temos a uva de mesa vermelha. Temos a uva de mesa roxa. Temos uva para vinho, uva para suco. Vários tipos de uva. Então, eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem. Essa foi a colheita de 2023. Esse ano ainda estamos no inverno aqui em Oregon. Então, nós não temos ainda nem as flores. Para falar a verdade, nem as folhas ainda não surgiram. A gente já fez a poda. Para quem quiser ver como é que poda, presta atenção nos próximos vídeos, que eu vou colocar uns vídeos explicando sobre a poda, ok? Ainda não fiz o vídeo sobre a poda, mas se inscreve no canal e presta atenção que já já vai sair o vídeo sobre a poda. Todo ano eu podo. Para quem não entende, pode até pensar que eu podo radicalmente, mas não é uma poda radical. É uma poda super específica para cada ano vir mais e mais uvas grandes, cachos grandes e saudáveis. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou deixar uma musiquinha aí de passarinhos. Espero que vocês gostem. E se divirtam, se inscrevam e deixem as perguntas aí embaixo, que assim que eu leio, eu respondo, tá bom? Um abraço para todos. Bom final de semana. Um abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.